Guarda o seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do teu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medida Sou fã no meu rumo e como é você? Sou fã da vida Quero convencer-se